Entra ano, sai ano e é a mesma coisa. Todo final do ano tem amigo secreto, amigo oculto ou amigo da onça. Não importa o nome, o que se sabe é que tem que tirar o dinheirinho do bolso e comprar um presente para aquele colega de trabalho ou aquele parente que você ficou o ano inteiro sem ver ou que você conviveu todos os dias do ano. E aí, sacanear ou homenagear? Eis a questão. E hoje, tô rica? Olha só, nossa produção me deu 50 reais. Ó, original, 50 reais para eu poder comprar um presente para o meu amigo secreto, que é tão secreto que eu até agora nem sei quem é. Mas vamos ver o que a gente consegue comprar aqui na 44, nesse polo de moda que tem várias coisas para homens, mulheres, crianças. Vamos ver o que eu consigo comprar com 50 reais? Vamos, vamos, vamos gastar porque hoje é por conta da Record. 50, meu bem, vem gastar comigo esses 50. Adoro, o que você tem de 50 reais aí? Então, de 50 você leva, aqui você tem muita opção. De 50 você leva duas blusinhas no jacá com renda de 25 reais. Aqui você leva blusinha no crepe de 20 reais. Aqui tem um blusinha de 15 reais também. Ai, amiga, eu já gostei dessa aqui. Entendeu? Então pronto, então é agora, meu bem. Esse é o estilo mesmo. Olha aqui, não é a minha cara? Entendeu? Isso mesmo. E padrão aqui você tá usando. Vem cá, é 25 cada? Não, essa aqui é 20 reais. 20? Você leva 10, você compra um cropped lá na frente. A pessoa que vem pra 44, pra poder comprar um presente Amigo Secreto, ela tá vindo no lugar certo? No lugar certo. E ela não precisa nem vir com 50 reais, ela pode vir com 30 reais, que ainda ela compra o presente e ainda vem com 10 pra lanchar. Você tá entendendo por que a gente se ama 44? Meu amor, isso aqui é bom demais. Isso é 44. Tem 50 cropped. O que eu consigo levar aqui da sua loja? Você consegue levar duas calças dessa de 25. Dessa leg? Dessa leg. Menino, mas tá barato, uai. Tá. Ou então, três calças dessa aqui, ó. Com R$20,00, R$3,00 por 15. Deixa eu ver. Gente do céu, mas quem não conhece 44 tá perdendo? Aqui, ó, tá. Perdendo. Essa calça tá quanto? Tá tendo a fitness. Tá quanto? Ela tá 20 reais, faz 3 por 50. Eu só não vou levar agora, que eu não tô nada fitness, mas qualquer coisa se eu resolver durante o ano, eu posso voltar. Pode voltar, sim. Nós estamos aqui, de porta aberta. É, mas aqui não tem coisa só pra mulher, não. Ou quem pensa que só tem coisa pra mulher aqui. Tem muita coisa pra homem aqui. Inclusive, ó, meia. Você encontra meia. Entendeu? Seis pares por 10. Também tem óculos. Quanto por 10? Seis pares de meias por 10 aqui, ó. Então, com 50 contas aqui, eu vou fazer a festa. Não, você vai fazer a festa. Leva isso aqui tudo, ó. Vamos aí, junta pra mim o que eu compro com 50 contas aqui. Eu quero diversificar. Você leva também bermuda. A bermuda é quanto? Bermuda é 25 reais. Então, pega aí, 25 contas a bermuda. Bermuda. Olha, bonita. Você leva meia também. Ó, meia. Meia, ó, também tem óculos ali, ó. Tem óculos? Nessa galeria tem óculos. Tem. Então, óculos tá quanto? Óculos tem de 30 até 60 reais. Não, tá caro. Então, quem chega aqui com uns mil contas, leva... Pô, você faz a festa. Monta uma loja. Você monta uma loja. Inclusive, muita gente vem de fora comprar aqui. Você compra no atacado, faz a festa lá. Ganha muito dinheiro. O pessoal tá rico aí, ó. Então, você que aí, ó, foi convidado aí pra uma festa no dia de ano, não vai levar presente que não quer? Não quer. Se você quiser comprar pro marido, pra mulher, vem aqui na Guarulha de Quatro, você vai encontrar. É isso aí. Vamos rodar mais? Vamos ver o que a gente acha? Olha que bonitinho aqui, gente. Gente, o cinto materno tá batendo na corujinha, gente. De quem que é? É seu? Quanto que tá? Tá 12 reais atacado. Meu Deus, me junta aí. Eu tenho 50 conto pra gastar. Junta aí de roupa de 50 conto. Até 50 conto. Eu quero ver. Tem calcinha de 8 por 10. 8 por 10, calcinha? Faz favor. Vem cá. Gente do céu. Ó, calcinha de 8 por 10. Olha isso, gente. É muita roupa. Tem, assim, assim, ó. Inclusive, você vai ganhar um de presente. Eita, mamãe. Tô feliz de visitar a minha amante. Será que cabe a Catarina? Sabe quem é a Catarina? Não sei. É minha cachorra. Leva um vestidinho pra cachorra também. Cadê? Mamãe. Gosta de rosa? Gosta. Aí, ó. Ó, é isso. Que lindo, mamãe. Ai, de corujinha, gente. Mas eu acho que meu instinto materno tá batendo também. Pois é, então, o que que a gente vai ter? Me junta aí. Eu quero 50 conto. Eu vou levar aí de suas mercadorias. O laço é de presente. É presente. Me junta. Ah, é aquela calcinha bunda rica? Bunda rica. Nossa, não é? Também, ó. Tem a bunda rica, tem a riquíssima e a milionária. Só vocês falarem, ó. Essa que é a bunda milionária. Ai, gente. Mamãe. Acho que eu tô querendo a menininha pra esse ano 2019. Então... Limpa o local certo. Local certo aqui, ó. Calcinha saia. Duas calcinhas. Não, eu quero um monte. Faz um monte aí. Isso tudo por 50 reais? Isso tudo por 50 reais. Mais trem de menino pode ser barato, porque é pequenininho, né? Mas vamos ver se faz graúda. Como é que tá? Vem cá, meu amigo. Gostei desse blazer aí. A cara de jornalista, de repórter. Tá quanto? 35 reais. Ah, mentira. 3 por 100. Ah, eu posso experimentar? Pode. É porque eu tenho 50 reais. Tô rica hoje. Opa. Pra poder gastar. Vou botar aqui enquanto eu experimento. Vem cá. 35 reais. 35 reais. Barato, não tá? 3 por 100 a promoção. Aqui é assim. Rapaz. Ele chegou, hein? Tô até me sentindo repórter aí, ó. Fiquei parecida com o repórter? Então, tá bonita, viu? Nossa, tá chique, viu? Tá bonita. 35 reais. 35 reais. Eu tô sabendo, tem gente, tem gente vendendo essa blusa por 200 conto. Ih, não chope aí, ela é muito mais cara. Aqui na nossa loja, a gente chegou, e naquela choradinha, a gente abaixa um pouquinho mais. Detalhe em couro, na manga, na gola. Olha só. Sobrou 15 conto. Dá pra comprar mais alguma coisa aqui de 15 conto? Aqui, ó. A blusinha de 15 reais. Aqui, ó. Sério mesmo? Olha aqui, final do ano, com pérola, brilho, toda estilosa. Então, fica bem bonito, com a calça leg. E essa blusa aqui que eu gostei, toda cheia de... É de pelo, né? É de pelo. Tem várias cores dela. Quanta? Tem vermelha, 35 também. Mas, gente... Gente, eu tô impactada. Eu tô impactada com esses preços. Olha que linda. Super confortável. A calça envelope. Tá quanto? Também 35 reais. Ah, essas calças são ótimas. Você anda assim, ela abre todinha, meu amor. Que eu tenho uma proibida de usar, usa escondido. Aí a gente dá um prego assim, com a agulha, assim, ó, com a agulha. Então a gente dá uma pregada assim, pra não ter confusão. Com a agulha escondidinha, né, pra ficar com o shortinho baixo, pra ficar de boa. É pra não ter confusão. É pra não ter confusão. Mas é linda, né? O modelo deixa todo chique e elegante. Pois é. Tá aí, gostei. Vou dar mais uma volta. Qualquer coisa eu volto aqui. Pois é. Você tem quem vende, tem quem compra também. Final de ano tá chegando. Vai participar de Amigo Secreto? Certo. Vou sim. Vai participar de Amigo Secreto? Vou sim. Todo ano participa? Todo ano. Já comprou alguma coisa aqui no Quarejá? Já. Você deixa ver o que o senhor comprou? Vamos mexer aqui? E olha só esse casal lindo, maravilhoso. Eles são... Esse casal é do Paraná, mas mora em Anápolis e não perde um dia a programação da Record. Isso. Pode rasgar, né? Rasgar pra não ir ver o que que é que a gente compra. Era tudo bonito, ó. Mas eu comprei mais que foi roupa pra passar Natal e Ano Novo. Ah, é? Olha que elegância. Esse é Natal. Isso. Esse é Ano Novo. Ah, rapaz. A dona Jacira comprou o vestido pro final de ano, mas a irmã Eva tá vendendo roupa, é pra homem. Com 50 contas que eu levo o que da senhora? Leva duas bermudas dessa aqui, ó. Bermuda boa, olha só. Trabalhamos com esse estilo também de bermudas, que é o nosso forte agora, que tá usando muito essa estampa, né? Olha como é. E a gente trabalha com mercadorias até os 54. Arrasou. Obrigada aí, boas vendas. Eu vou andar mais, porque se tem uma coisa que cliente sabe fazer, é rodar mais, pra achar as coisas mais baratas, porque a gente pinciça, pinciça, pinciça. E às vezes no fim não compra nada. Vai participar de Amigo Secreto esse ano? Não, não. Eu só dou presente bom e só ganho ruim. Esse é o problema do Amigo Secreto. Esse é o problema, porque eu não quero mais. Por isso que muita gente chama de Amigo da Onça. Amigo da Onça. O que você tá achando esse vestido aqui no meio da 44? Olha que modelo babado, olha que fenda maravilhosa. Pronto, prontinho pra festa. A Preta Porte, pronta pra festa. Sabe quanto? 25 reais. Já tá gastando, né? Tô. Vem cá, vai participar de Amigo Secreto esse ano? Vou. E mesmo? Já tirou o nome já? Ainda não, mas vou participar. Você tá planejando gastar quanto pra dar o presente pra essa pessoa? Pai, eu vou ver primeiro quanto vai ser, né, o Amigo Secreto. Você já comprou o que aí hoje? Uma calça. Pra quem? Pra mim mesmo. Pra passar o final do ano? Isso. Vai deixar ficar bonitona? Claro, ela tem que ficar bonita, né? Vem cá, nóis. E o senhor já participou de algum Amigo Secreto na vida, assim? Eu não brinco mais. Não, ainda não. Não? Não. Quando for comprar, vem pra 44, que aqui só compra uma sopa boa, barata. Tá aí experimentando, é na rua mesmo? Isso mesmo. Vem cá, quanto você vai pagar nesse vestido aí? 30 reais. Quanto? 30. De vestimento, bom, hein? Com certeza. Solta aí, vamos desce lá pra nós ver como é que vai ficar aqui na rua. Vem cá. Ó, que linda, gente. Tá gravidinha? Tô. Tô até o medo de perguntar isso, a pessoa falar que não. São duas ainda. Gêmeas? Isso mesmo. Que linda. Vai arrasar com esse vestido no final de ano. Com certeza. Já participou de Amigo Secreto? Já. Diz o que você lembra, assim, coisas boas ou coisas ruins? Ruins. Não ganhou um presente bacana? Não. Todos os presentes, praticamente todos os presentes eu dei pra outra pessoa. E a gente ainda se insiste e continua brincando, né? Com certeza. O vale é participar. Você acha que com 50 conto dá pra comprar muita coisa aqui na 44? Com certeza. Eu tenho 50 conto pra gastar aqui, ó. E aí, o vestido já pagaria sua vestida? Já. Já dá pra comprar também uma sandália. Você acha que é, meu filho? Mulher é boba, quer mais. Mulher é muito inteligente, que a gente sabe onde sai nosso dinheiro, não é verdade? É verdade. Quer dizer, vai lá arrasar uma mãe de duas. É duas, meninas? Isso. Parabéns. Sucesso. Gente, eu vou ficar por aqui. Mas assim, eu vou gastar esse dinheiro que a Record me deu. E eu vou comprar uma coisa bem bacana. E no dia a dia aí você vai ver. Tá bom? Valeu, Record. Obrigada pelo presente. E tchau, que eu vou gastar hoje, meu amor.